Oi, bozada! Tudo bom com vocês? Gente, tirando minhas dívidas, eu tô ótimo, querido. Se caducar, melhor. Hoje nós viemos aqui pra reparar na fantasia dos famosos. Sabe fantasia que eles foram em festa fantasia por aí, por causa desses dias de 31 de outubro? Viemos reparar, fubá do céu. Tudo nós juntos aqui. Tem Jojo Toddynho, tem Anitta, tem Sabrina Satt. E tem um monte de ator dos Estados Unidos também, que eu não vou falar o nome agora, porque eu não passei super bode na chapa hoje pra vocês vão desgrudar. Vamos reparar como se nós estivéssemos juntos na janela. futricando a vida dos outros, fubá, que eu sei que é isso que vocês gostam. Não que eu goste, né? Vim aqui pra fazer companhia pra vocês. De jeito nenhum eu vou começar a reparar, então se inscreva no canal, eu vou ficar tão feliz se vocês repararem. Vocês repararam? Não sei se inscrever, mas será que eu sei que vocês vão reparar também? Se inscreva, fubá, não seja o coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha também pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai tuxar mais vídeos aqui do canal no celular de vocês. Aperte o sininho, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida! Ó, essa daqui é a Sabrina Sato com a roupa de borracha. Eu achei bonito, gente, mas não entendi. Eu fiquei pensando assim, se a gente, quando usa uma roupa de pano normal, já passa um calor, o que que acontece se a gente usar uma roupa de borracha dessa aqui? Imagina o rego, o cheiro que não tá? Ai, senhor! Não consigo imaginar como que ela andou com essa roupa. Imagina ela dançando, quer ver? Ó, mostrar pra vocês como que é o barulho da Sabrina dançando sem música, com essa roupa. Quem tem cárie no dedo, querida, senta um repio na alma. Pelo Deus do céu. Mas gostei, fubá! Só não sei se é confortável esse tipo de roupa. Nem sei, fantasia, do que que é isso? Natasha, saia de borracha? Nem tava em saia. Não sei, fubá, não sei. Eu queria chegar perto dela, assim, fumando um cigarro, querida. Dar uma tragada e relar o cigarro no cabelo dela. Aí você, pá! Ai, Sabrina, desculpa, eu não vi. A Sabrina vi entre o zóio e pulou de unha em mim, né? Quem que é isso daqui? É Rafaela Barbosa. Não sei quem que é. Tá fantasiada de mistica. A mistica do X-Men, né? Meu Deus do céu. Imagina você encontrar um bicho desde noite? Eu grito com a cor da cidade inteirinha, querida. A turma fala assim, ó lá. Tô esfaqueando uma porca na frente de casa. É eu gritando de desespero. Imagina pra eu tomar banho pra lavar o corpo depois, senhor Jesus. Ah, vai três saponetes looks luxo daquele do branco, do mais forte. Apesar que essa turma que é famosa aqui tem dinheiro pra pagar. Alguém pra dar banho neles, né? E o máximo que eu posso, assim, de conseguir pra alguém dar banho em mim é eu ir lá no posto de gasolina e mandar eles bater um esguicho de água gelada no meu lombo. Saio lá limpo, mas com constipado. Tocino que não é um cachorro. Essa aqui é a Meganty Stallion. Quem será que é essa, gente? Não faço ideia de quem seja. Do que que ela tá fantasiada que eu não tô entendendo? Sabe que ela tá aparecendo? A careca. Lembra da careca lá, a boneca lá da menina do Rá-Tim-Bum? Coitada da careca. Quem lembrou da careca já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Ah, e ela foi desse bicho daquele filme que passava. Nossa, vocês já entendem? Eu nem lembrava desse bicho. Qual que é o nome dele? Eu adorava, assim, esse filme. Do homem que tinha cabeça cheia de prego. Praticamente o porco espinho do futuro, querida. Imagina essa mulher ficar louca de belda lá, começa a dar cabeçada por tudo quanto é canto. Ou ela vai dar um abraço da Sabrina Sato, estoura o cabelo da Sabrina Sato. Acaba com a fantasia dela. A Sabrina Sato já encara a Jiraiya, já pula na mulher do prego. E só grita da Sabrina. Prego na Sabrina. E a Sabrina dá uma régua voadora na mulher do prego. Nem que fura o sovaco. A mulher morde aqui esse longo da Sabrina. A Sabrina grita, passa o arrasteiro na mulher. E o outro sai revirando pro meio da festa. Uma bacharia, gente do céu. Não sobra um prego na cabeça da mulher e uma borracha no corpo da Sabrina. Vá as duas batendo a porta da dragacinha. É muito perigoso. Ai, gostei da fantasia dela. Bem feitinha, fubá. Se tirar os pregos da cabeça dela, dá pra montar um guarda-roupa. Só falta a tábua. Olha a Jojô todinho, que chique, gente. Ela tá de malévola. Ai, que finíssima. Pelo menos ela tá com um chifre decente, né? Que na festa que eu fui esses dias, a fantasia, que vocês que me perseguem no Instagram, vocês viram. Tinha uma pessoa fantasiada de malévola, mas dois chifrinhos desse tamanho, gente do céu. Parecia um chifrinho de cabrito. O da malévola é grandão, né? Um chifre imponente. Olha lá, o da todinho também tá grande. Mas a menina, aquele chifrinho sofrido, safado. Dessa manhinha da chifre, assim, ó. Qual é que batia uma palma na frente dela e ela falou assim, berra, cabrito. Que nós quer ver. Ai, como que tem coragem. Mas a Jojô todinho tá bonita de malévola. Ai, olha a Anitta de Pantera Corne Rosa. Nossa, eu malemar que eu fiz uma fantasia dessa. Foi quando eu fui arrancar feijão, trabalhar no trabalho rural. Mas cortei tão sujo, fubá, que só parecia o branco do zóio, meu. Tava de Pantera Corne Rosa. Mas ela ficou bonita. Mas Pantera Corne Rosa não é do Halloween, é? Eu não sei o que aconteceu. Mas mesmo assim, a Anitta tá bonita. Eu não posso falar mais dela, que eu gosto dela. Mas não tô aqui pra falar mais dos outros, gente. Mas tamo aqui pra reparar na fantasia. Não confunda as coisas. Nós não precisamos falar dele. Vamos ver essa. Essa aqui é Lilna X. Ele foi de Voldemorti. Nossa, mas tá mais feio que o Voldemorti, né? Eu gostei dessa fantasia aqui. Olha, fizeram efeito especial ainda. Cês viram? A pessoa, quando tem dinheiro pra pagar um maquiador profissional, vai desse jeito. Não foi eu lá quatro horas, que nem uma cadela, se pintando com o tutorial. Pra tentar fazer uma freira morta, né? Essa aqui é a Ariana Grande. Ela foi do quê? Que bicho que é esse? Ai, o bicho da lagoa. Apesar que, gente, isso é uma hora dessas. Já não é uma fantasia de maquazi... Maquazi, olha. Não é maquiagem de fantasia. Isso aí já é uma máscara, né? Eu, se colocar sua roupa de peixe desse, você vai ficar uma cara de piranha, querida? Quem? Alessia Cara foi de Amy Winehouse. Sorte dela que a Amy Winehouse já tá no céu, né, querida? Que se tivesse na terra, ela ia escumar a boca, que nem a Amy Winehouse do pânico lá. Ia pular de voador na garganta dela. Pra ela aprender a fazer cópia. Ia ser aquele perereco na festa e eram mais duas pra delegacia. Isso se não fosse pro hospital, né? Porque a Amy Winehouse dava soco em fã. Imagina o que não faz com gente que ela não conhece? Ela finha os cinco dedos na boca da pessoa pra deixar a pessoa respirar. Quem que é essa? Cardi B tá fantasiada de Mortícia Adams. Ai, que bonita que tá também. Ai, mas pintaram ela inteirinha, gente. Não foi igual eu que eu fui de freira, mas eu só tava com a cara branca. A cara e outras partes que eu não posso falar, né? Porque esse aqui é o canal de família, querida. É sim! É o canal louco de família. Ah, mas a Cardi B ficou legal. Só que a Mortícia Adams é bem magra, né, gente? Chega até seca de magra. E a Cardi B é meio volupiosa. Na verdade, eu achei ela mais parecida que a Ouvir a Rainha das Trevas. Que que é essa? Chloe Bailey? Eu não sei quem que é essa. Eu só não entendi do que que é a fantasia dela, gente. É a Garota do Fantástico? Ah, não! Ela tá fantasiada daquela peixinha do filme. Eu não sei nem qual filme que é. Se eu olhar pra peixinha, deu certo, né? Eu fosse ela andava com um quadro, uma plaquinha na mão, assim, ó. Essa é a fantasia, tá? Mas pra mim tá pura Garota do Fantástico. Daquelas que saia pulando, saia da água antigamente. Da época dos seis, querida. Ai, que bicho feio. Quem que é essa? Janelle Moe... Monai? Ela tá de Grinch. Imagina a coceira que não dá essa fantasia? Ir pra ir no banheiro, volta com o pelo tudo pingando mijo. E se vomita, gente do céu. Fica com a barba que é só carozo de arroz. Mas tá bem fantasiada, né? Só tem que tomar cuidado com os dejetos. Imagina você vai numa festa dessa, dependendo com quem você se roçar. Você volta com o peonho chato, do porco e carrapato. Seu amor tá com um grosseiro na virilha ainda. Ai, credo. Ai, essa fantasia eu não ia usar, não. Deve dar uma coceira, que só Deus que me perdoe. Bebê recha? Gente, eu não faço ideia de quem ser esses artistas. Mas ela foi da mulher que deu o golpe do baú, querida. Lá, casou com o homem, o homem tá numa situação que levantar a mão pra cima, Jesus puxa. Ela falou, vou casar, porque a herança é minha. A gente não pode julgar, né? Ela foi fantasiada uma coisa que muitos de nós querem. Que é ser noiva. Não tô falando de ficar rico. Não pense maldade de mim, querido. O que eu tô falando é ser noiva. Não sei se sou faladeira. Ninguém aqui quer ficar rico na custa dos outros, não. Nossa, mas esse senhorzinho se deu a esse luxo. É ela que deve ter pagado caríssimo pra ele, né? Ó, a Juliette foi do que? Que é essa fantasia da Juliette. Será que não é boneca de voodoo? Aqui não dá pra ver. Deve ser boneca de voodoo, fubá. Tem hora que eu sinto uma espetada na coluna. Será que não fizeram um boneco de voodoo meu? E fizeram um bolsinho do boneco? Daí tiraram todo o dinheirinho que tava no bolsinho do boneco e eu fiquei pobre. Não, mas essa pobreza já é nascença. Porque a mãe já era pobre também. Ai, querido, imagina fazer um boneco de voodoo da gente? Um monte de medo dessas coisas. Pra fazer um boneco de voodoo meu, tem que achar algum pelo de regra de carneiro enroscado na cerca pra fazer o cabelinho do boneco. Que é pra poder fazer um feitiço bem feito. A Isis Valverde, ela tá de Thundercat. Olha lá, pois o cabelo não tá igualzinho do Thundercat mesmo, fubá? Eu não sei se é o iliquido ou o iliquete. Tá puro o meu cabelo uma vez que eu vou me mandalizar. Olha lá, eu saí desse jeito arrepiado de lá. Meu Deus, eu adorei a fantasia dela. Agora, uma vez que eu saí do salão que o meu cabelo estiver tudo arrepiado, a turma cachoca e eu falei, querido, eu tô fantasiado de Thundercat. Vem aqui me contar uma fofoca que eu quero ter a visão além do alcance. Gente do céu, olha a cara do Gil. O Gil tá puro aquelas carrancas que a gente põe na frente da casa pra espantar a mão olhada. Meu Deus, olha o tamanho do dedo, gente do céu. Colocaram um dente muito grande nele. Tá parecendo aquele dente do Shakma, o macacassacino lá. Mas tá, assim, tá bem produzido. A roupa, a maquiagem em si tá tudo bonito. Mas o dente, esse dente não é pra morder pescoço. Esse dente tem que avocar buraco, passar minha plantação. Mas, ai, eu gostei da toda fantasia, mesmo do dente. Eu, se fosse lá, fosse amigo do Gil, falei, Gil, vem aqui só um pouquinho. Vamos limar o dente um pouco, porque, né, se morder a perna da pessoa sai ferida. Olha essa senhora. Já dava pra trabalhar na vamp, né? O Gil seria o primo de longe da Natasha. Apesar que quem sonhou pra falar do Gil, né, uma vez eu fui fantasiar de vampiro na escola. Eu peguei unha de galinha, que eu falei com o Superbolo. Do quê? Unha de galinha, fubá. Que a coitada ciscou a vida inteira. Taquei na boca. Deve ser isso que eu tenho verbo hoje em dia. Mas tá bonita a fantasia do Gil. Mas tá numa situação também que aquele vampiro que nem fala. Ele só olha pra você e fala assim. Você fala o quê? Não entendi isso, é vampiro. Olha que legal, a Viih Tube foi com a menina lá do... O gambito da rainha. Eu adorei o da Viih Tube. Ai, a fantasia mais bem bolada. Mas o gambito da rainha é Halloween, gente? Adorei a fantasia dela. Apesar de eu achar que não é Halloween, pra mim foi melhor até agora. Gente, essa é a fantasia de hoje. Então vocês viram que chique? O dia que nós começarmos a ser convidados pra ir numa festa dessas que vai tá bom, fubá. Daí pra nós poder reparar de perto. Nós deram muita risada, ficaram muito reganhados. Lá apareceram umas hienas no meio da festa. A turma já manda nós ir pra fora, né? Já grita um famoso lá na ponta da festa. Ô, deixaram o pobre entrar ali, ó. Vai nós escorraçado pra fora. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido e gostado da sua fantasia. E agora eu vou me fantasiar de dona de casa. Vou dar uma limpada aqui, porque tá feia a coisa, fubá do céu. Tem poeira mandando beijos ali nos outros cômodos. Não que aqui não esteja. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Traga mais gente no canal, fubá. Não pode estacionar desse jeito. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistem. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Nem que se esteja fantasiada de fifi fofoqueira. Pra cuidar da vida dos outros. Mas é fantasia. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.